Olá, meu nome é Nanda Julli, eu sou auxiliar de leitura e pesquisa da Fábrica de Cultura do Jasanã e hoje eu tô aqui pra falar sobre Hair Love. Hair Love é um filme estadunidense de 2019 que ganhou, em 2020, o Oscar de Melhor Curta de Animação. Ele conta a história de Zuri, de 7 anos, que pela primeira vez decide fazer um penteado no cabelo sozinha. Só que ao contrário do vídeo, do vlog da mãe dela, que se chama Hair Love, ela tem um monte de dificuldade pra fazer esse penteado de tranças. Então aí o pai dela entra em ação e resolve ajudar a filha a fazer o penteado. Devido ao sucesso do filme, ele acabou virando um livro e pra quem tiver curiosidade de assistir pode procurar no YouTube Hair Love que tá lá completo e gratuito. É um curtinho de 6 minutos apenas. Mas a verdade é que muito mais do que um curta sobre cabelo, Hair Love é uma história sobre autoaceitação. Ela toca num ponto muito importante, principalmente pra aquelas pessoas que por muito tempo foram e ainda são discriminadas por causa do cabelo. A gente sabe, né, que por muito tempo o cabelo cacheado e principalmente o cabelo crespo não era um sinônimo de beleza. E como consequência disso, a gente que cresceu fora desse padrão estético fez de tudo pra tentar se encaixar. Como por exemplo, diversos procedimentos pra alisar o cabelo, diversas agressões, diversas químicas. Felizmente já há alguns anos a gente tem passado pelo processo inverso. A gente que por muito tempo tentou se encaixar nesse padrão estético que era o socialmente aceitável, agora estamos nos aceitando como somos e passando pela transição capilar. E o que é essa transição capilar? A transição capilar é o processo de eliminação de toda a química do cabelo. Após anos de alisamentos, relaxamentos, progressivos e tudo mais que a gente fazia. E esse processo pode durar anos dependendo do ritmo que seu cabelo cresce. Na época que eu fiz a transição capilar, não existiam tantos produtos ou tantas técnicas pra passar por esse período como existem hoje em dia. Os mais comuns eram fazer o Big Chop, que é quando você raspa todo o cabelo e aí espera ele crescer naturalmente, que foi algo que eu não tive coragem de fazer. Eu fiz um outro processo, que é quando você para de fazer progressiva, mas continua fazendo escova por um tempo até a raiz do seu cabelo crescer o suficiente pra você poder cortar toda a química realmente e ficar só com o seu cabelo natural. Outra coisa que as pessoas costumam usar muito nesse período de transição também são tranças e atualmente também as laces, que são perucas. Muita gente pode ver esse movimento de voltar ao cabelo natural como puramente estético, mas é algo que vai muito além disso. Pra pessoas negras, assumir os próprios fios é um encontro em direção à própria identidade. Uma identidade que por muitos anos sofreu um apagamento. Uma história que foi engolida por um padrão eurocêntrico e preconceituoso, que jogou com nossas autoestimas e fez com que nos sentíssemos insuficientes. Nunca mais bonito da classe, nunca ser convidada pra fazer parrasinho nas festas juninas da escola, nunca conseguir o melhor emprego, nunca se vê ou se reconhecer nos lugares. E é claro que existem pessoas negras com seus cabelos naturalmente lisos e pessoas brancas que também têm cabelo crespo e cacheado e que também sofreram com essa ditadura do cabelo liso. E sim, essas pessoas também têm feito esse processo de transição. No entanto, o peso é diferente. Pra uma pessoa branca de cabelo crespo se encaixar nesse padrão, ela só precisava alisar o cabelo. Mas uma pessoa negra, por mais que ela alisasse o cabelo, aquele padrão ainda era inalcançável. Era como usar uma fantasia pra tentar mascarar o que a sociedade apontava como falha e ainda assim não conseguir mascarar nada. E eu posso exemplificar isso falando sobre mim mesma. Uma mulher negra que cresceu tentando se encaixar nesse padrão de beleza branco, que começou a alisar o cabelo desde muito cedo e que por muito tempo não se enxergava como uma pessoa negra. Por ser uma pessoa birracial, light skin, eu sempre consegui mascarar melhor, até pra mim mesma, minha própria negritude. E esse movimento de assumir meus cabelos naturais, que eu tanto tentei esconder, me trouxe um esclarecimento sobre mim que eu não tinha antes. É claro que na minha vida eu sofri racismo. Alguns casos que eu até demorei pra reconhecer como tal e chamar como deveria ser chamado. Mas o racismo que eu sofri, que sofro, é diferente do que uma pessoa negra retinta sofre. Porque a verdade é que, por mais que as coisas tenham avançado, nós ainda estamos vivendo presos a essa escala de quanto mais perto do branco, mais aceito. E eu não tô aqui dizendo que você, pessoa negra que alisa seu cabelo, é obrigada a parar de alisar. Não, se você se sentir bem assim, a escolha é sua. O problema mesmo é fazer algo que não tem vontade, apenas pra se encaixar em um padrão estético surreal. Amar seus cachos, seus fios crespos, seu black, seu próprio cabelo, é se aceitar. É se amar em primeiro lugar. É dizer não a uma imposição de apagamento. É se libertar dessas amarras sociais e desse fantasma da insuficiência. É mostrar pro mundo, ó, eu sou isso aqui. Eu não me encaixo nesse padrão e tudo bem. Porque tudo bem ser diferente. Tudo bem ser do jeito que eu sou. Tudo bem ser você mesmo.